Nessa vida aflita, gente se complica, já estamos perdidos e tudo passa batido. Vivemos sem tempo, tudo é um alento, felicidade é um mito que quase nunca foi visto. Pequenas coisas então, já não chamam atenção, um beijo, um sorriso ou um aperto de mão. E dentro do coração, apenas a depressão, desse mundo que jaz nessa busca por paz. O Haiti não é aqui, ou é ali naquela esquina onde mataram um suspeito. Aqui em cima, tudo é motivo, pra autorizar, tapa na cara e um soco bem no peito. Cadê o respeito? A educação, saúde é só papo de político ladrão. Segurança ou insegurança, bala perdida não tem hora, todos deitado no chão. Foi o Amarildo, foi o Eduardo, foi o Rafael e foi a Cláudia, sempre o mesmo resultado. Não teve culpa, mas diz que fez, troca de tiro sem mandado, hoje pode ser sua vez. Se tá esperto e no protesto, não esqueça o celular pra registrar o que foi feio, vai. Pois covardia e a mentira, são as marcas registradas de um estado liquefeito. Paz que não vem não Paz que não vem não Paz que não vem mais Pequenas coisas então, já não chamam atenção Um beijo, um sorriso ou um aperto de mão E dentro do coração, apenas a depressão Desse mundo que jaz nessa busca por paz Paz que não vem não Paz que não vem mais Tem ladrão governador e tem ladrão que foi prefeito Que quem luta por direitos tá na mira de suspeitos Eu quero paz